Oi, pessoal! A gente está começando o nosso Astral da Semana e, como sempre, recheado de notícias boas, de mensagens legais, para a gente ter uma semana super proveitosa. E, na sequência, logo mais, você também não pode perder o meu vídeo, que é o horóscopo semanal que eu faço com as previsões do Tarot. E aí, a gente, desde a semana passada, tem diferenciado um pouco as previsões. Então, se você não é assinante aqui do canal, clica no sininho para você deixar o seu comentário, receber as notificações de cada vídeo novo. Semana passada, a gente publicou também vídeos muito legais do meu programa na Rádio Mundial. Aliás, o meu programa na Rádio Mundial é toda quinta-feira, a partir das 15 horas. Lá, eu sempre levo algum convidado ou sempre tenho a oportunidade de conversar ao vivo com os ouvintes. E os convidados que vão lá no programa vão sempre falar sobre espiritualidade, esoterismo, dicas também para a gente viver melhor. Bom, então, o Astral dessa semana, como eu disse, estava cheio de boa notícia. E a primeira delas é que no dia 9, que é hoje, na verdade, domingo, a Lua vai entrar na sua fase nova no signo de Virgem. E o que isso significa? Bom, toda Lua nova é uma Lua para inícios e para novidades. Então, vai favorecer um novo relacionamento, um novo emprego, uma nova oportunidade de trabalho. A gente sai da energia da Lua minguante, que é uma energia mais densa para limpar, purificar a nossa vida e entra num período novo, num ciclo novo. Geralmente, o que ocorre na Lua nova, de bons acontecimentos, sempre vão reverberar nas outras fases da Lua, porque é a Lua do início. A Lua nova é onde tudo se inicia. Então, se você tem algo importante para iniciar essa semana, ou para ganhar um fôlego novo, para continuar os seus projetos, essa é uma semana importante para isso. Como ela está na constelação de Virgem, isso traz para a gente a capacidade de ser mais analítico, mais organizado, de poder ter esse centramento e o equilíbrio racional que o signo de Virgem tem. Também sempre falo que o signo de Virgem é o signo de servir. Então, uma Lua que vai nos convidar a servir ao mundo de maneira nova, trazendo nossos talentos de maneira nova. Hoje, Vênus entra em Escorpião, o que pode deixar a gente com dois aspectos muito intensos. Tanto para o lado bom, benéfico, já que Vênus fala de amor, fala de valores, sentimentos e emoções. E passeando pelo signo de Escorpião, vai deixar a gente propenso às novas paixões. Como Escorpião fala de intensidade, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com possessividade, ciúme, aqueles sentimentos mais negativos que a gente acaba cultivando, mesmo sem querer tanto. Então, prestem atenção nos relacionamentos de forma geral, já que Vênus vai estar passeando pelo signo de Escorpião. Sugestão de Salmo para essa semana é o Salmo 19. Ele traz proteção, sucesso na vida. É um Salmo da perseverança e que ajuda a vencer os obstáculos. E também um Salmo muito ligado à saúde. Então, se você tem alguma preocupação com a sua saúde, ou se, de repente, você precisa agradecer alguma coisa referente à sua saúde, só pelo fato de ter boa saúde, leia o Salmo 19 durante toda a semana. E esse Salmo diz assim, A gente sabe que o Salmo 19 é um Salmo que amplia a nossa consciência, trazendo coragem para a gente vencer os obstáculos, para a gente vencer as dificuldades e chegar onde a gente necessita. Números da sorte a gente tem essa semana. Os números 19, 21, 36, 42, 48 e os 60. Eu vou dar um destaque para o número 21, porque esse é o número da totalidade que está ligado à Carta do Mundo no Tarot e que também fala das realizações e fala do contentamento, da abundância, da felicidade. O incenso dessa semana é o Almíscar. Ele traz confiança e também inspira na determinação. O Almíscar também é um incenso que promove a prosperidade. Você está precisando de dinheiro, trabalho, emprego, novos negócios? Use o incenso de Almíscar durante toda a semana. A cor dessa semana, inclusive, é o dourado. Uma cor também que não pode faltar para tudo aquilo que a gente busca na nossa vida e que a gente queira prosperidade. Então, é uma vibração, é uma cor de vibração elevada. Fala da consciência espiritual, traz inteligência, vigor. E também a autoconfiança, o poder interno, inclusive. Eu sempre digo que o dourado é a inteligência espiritual em todos os seus níveis, trazendo abundância para a nossa vida. A pedra dessa semana é uma pedra linda. Pouca gente conhece ou usa, mas é uma pedra fácil de achar, que é o olho de gato. E essa pedra, ela fortalece a nossa determinação, a autoconfiança e a coragem para vencer os obstáculos. Além, é claro, de nos trazer a boa sorte e de despertar em nós a percepção espiritual, a inteligência, o instinto, a inteligência da alma, para que a gente possa, inclusive, compreender o que é bom e o que não é para a nossa vida. Mas é uma pedra de determinação, além de ser super bonita e que pode ser usada como amuleto de sorte durante a semana, tanto, de repente, no ambiente, como uma pedrinha, numa joia, numa semi-joia, numa bijuteria ou como um amuleto de proteção. Antes de falar da carta da semana, que já está aqui comigo, eu quero convidar você, que me assiste, me acompanha, a entrar no meu site www.andremantovani.com.br Lá você vai ter acesso às minhas consultas e também pode ter acesso a todos os cursos online e que você pode fazer de qualquer lugar que você estiver, do Brasil ou de qualquer outro país. E aí você pode encontrar lá o curso de Baralho Cigano e o curso de Rituais e Magias. São dois cursos que, além das aulas em vídeo, você também tem um material de apoio muito legal para você guardar em PDF. E aí, para fazer esses cursos, você só precisa ter uma internet de boa qualidade, um celular ou um tablet ou até mesmo um computador. E aí você vai escolher que horas e que dia você quer fazer o curso. Tudo muito bem explicado. Lá no meu site você encontra módulo por módulo, o conteúdo de cada módulo e também é fácil o acesso para você se inscrever no curso. E aí, no final de cada curso, você recebe um certificado e esse certificado é a validação de que você fez o curso junto comigo. Então, todas as aulas são ministradas por mim. Eu mesmo que elaborei os cursos com conteúdos bem importantes para você que já gosta da espiritualidade, quer se aprofundar um pouco no Baralho Cigano ou aprender a fazer os seus rituais de magia branca para trabalho, amor, saúde, família, relacionamentos ou para ajudar alguém próximo a você. Tudo isso está lá no meu site. Ou esses dois cursos, eles podem ser também para quem já conhece um pouco de Baralho Cigano, já estuda o Baralho Cigano, já estuda magia e quer ter uma nova visão ou agregar uma visão ao que já conhece. Todos os links estão aqui na descrição do vídeo. Então, você vai ter link direto para o site, meus telefones também, WhatsApp para você marcar a sua consulta pessoalmente ou então fazer a sua consulta à distância comigo. Bom, agora chegou aquele momento da gente fazer a nossa pergunta para o Tarot dos Orixás. Então, eu quero que você se concentre na sua pergunta, que você se concentre nas suas questões ou na sua questão, né? E peça um conselho para o Tarot dos Orixás. Esse Tarot dos Orixás, inclusive, está disponível no site da loja www.seuastral.com.br Ele vem o livro onde eu ensino você a jogar o Tarot dos Orixás e mais o Baralho com as 22 cartas. É um Tarot muito bonito, onde eu faço uma correlação dos arcanos do Tarot com a mitologia dos Orixás. Bom, vamos então à nossa pergunta, né? Espero que você já esteja mentalizando aí do outro lado. Eu vou mentalizar daqui. E aí vou escolher, buscar uma vibração onde eu sinta que é o melhor caminho para nós essa semana. Tirei uma carta aqui. Vamos ver. Olha que carta linda. Carta de Oxóssi. Oxóssi que é o deus da prosperidade, o deus da fartura e das boas escolhas. Oxóssi, na mitologia Yorubá, é um caçador. E todo caçador, ele segue o coração antes de fazer uma escolha. Então, essa carta diz, siga o seu coração. Vá em frente. Porque você vai ter oportunidades de realização, oportunidades de felicidade, oportunidades de harmonia, oportunidades de felicidade na sua vida. E, antes do que você imagina, você vai ter a possibilidade de fazer uma boa escolha. Não fique em dúvida, não fique com medo, siga em frente. Oxóssi, no Tarot dos Orixás, garante sinais positivos, caminhos felizes e resultados melhores, resultados com prosperidade, com amor e abundância. Então, que a gente siga o nosso coração para a gente encontrar o que foi perguntado. Esse é o resumo do que essa carta diz. Ao mesmo tempo em que a carta de Oxóssi também garante felicidade no nosso caminho e abundância divina, proteção contra todo e qualquer inimigo espiritual e até mesmo físico. Bom, espero que vocês tenham gostado. Daqui a pouco tem o vídeo com as previsões da semana, de signo a signo. Fiquem ligados aqui no canal, porque logo mais esse vídeo vai ser publicado. Se você não me seguiu ainda, não me segue nas redes sociais, é só entrar lá no André Mantovani, no Instagram ou no Facebook. Mas, como eu disse, aqui na descrição tem todos os links. Até já! Tchau!